E aí pessoal, como é que está? Como é que vamos? Eu sou Alex Lima aqui do sítio Cafufo da Alegria E já convido você que está chegando agora a já se inscrever e ativar o sininho Para não perder as notificações dos próximos vídeos E vamos para o vídeo de hoje! É o seguinte, eu vou aqui gente, agora, tentar desamassar essas telhas que estão tudo enroladas Vou tentar aqui, dar um jeito de deixar ela retinha Enquanto isso, a Isa vai fazer o que meu bem? Tomar cabelo Olha, ela vai gente, limpar ali o lugar de a gente plantar A gente não sabe onde vai plantar não, um milzinho que a gente tem A gente comprou um mil ligeiro, que o pessoal chama aqui, que é 60 dias E aí a gente vai botar ele, porque a terra está molhada, né? Choveu a noite toda de novo E vamos ver se ele pega aí para dar alguma coisa, né meu bem? Pelo menos se não der a mim, mandar a palha para o bicho comer, né? Verdade, você é um descoço da palha, amar a palha Olha, velho Está coçando aí com facão, menino? Minhas pernas estão cheias de mutuca É bom trabalhar de calça, pessoal, por causa das mutuca Gente, estamos aqui mais um dia Estava terminando aqui de botar as estacas na cerca O menino está lá, grava o menino, meu bem, lá de longe Cadê? Olha o braço aí, menino Olha o seu menino, é o Renê Agora é gravar a chuva que está vindo, meu bem A chuva já já chega, viu? Pronto, meu amor Essa mulher é quase a cinegrafista da Globo Aí se garante, menino Não tem dinheiro não, viu? Gente, agora vamos aqui dar continuidade no vídeo Não sei nem se a gente já começou No vídeo do galinheiro, viu? Vamos fazer o galinheiro pequeno, porque a telha é pequena E que hora é mais ou menos bem? Vai E o quê? 4 e meia Como é, amor? O ponteiro fica onde? Que diabo é que tu está tentando fazer Deixe de loucura Tentando fazer o ponteiro do relógio 4 e meia, pessoal São mais ou menos 4 e meia da tarde Então não vai dar tempo de terminar Mas a gente vai começar E amanhã a gente termina, né? Porque nós vamos para a cidade E a casa das cachorras está ocupada por galinha E galinha não é cachorro Então ela não pode ficar na casa das cachorras Agora vamos lá A gente decidiu A gente decidiu Pegar, pessoal E fazer aqui, ó Colado da cerca Eu acho que vai dar bem por aqui A casa dela, né? E mais depois Então agora, porque as condições não estão dando Condições de quê, meu bem? De cercar, meu amor Condições de cercar um pedaço aqui pequeno De 10 por 10 Para elas pastarem Quando a gente cercar aqui e colocar a tela A gente abre uma portinha aqui E elas vão para lá, né? É verdade Mas agora não dá, gente Não dá E não dá para botar só a tela Porque se a gente colocar só a tela O seu Pedro vem ali e diz que rasga O porco chega e futuca E diz que se deixar ele come Não tem as galinhas Lá dirá a comida da galinha Então Vou aqui continuar Comecei a cavar o buraco Já já eu volto Mostrando para vocês Os próximos passos Do galinheiro Top de linha Mostrar os próximos passos, é amor? Do galinheiro Mostrar os passos Tá cheio de piadinha Ela tá cheio de piadinha Não dá para mostrar os passos É paiaça, bicho tu Me espera Meu bem, que é isso aí que você está fazendo, meu bem Estamos fazendo aqui a boca Boca da madeira A boca da madeira? É E ela vai falar o que, meu bem? Aqui, vem aqui que eu vou mostrar Diga aí o que ela vai falar Ó, gente É um vezinho que a gente está fazendo aqui Que é para a outra que vai vir e cair em cima Deixa eu ver um aqui Mas tá pesado Não vou levantar nada pesado Não, amor Os pedacinhos bem aqui, ó É A outra vem aqui, ó Aí ela não vai cair Porque ela vai encaixar nesse furinho Nessa boca aqui Da madeira que nós estamos fazendo Ah Entendeu? Aí já fizemos das quatro Aí, meu bem Mostra aqui, ó Essas duas são menor São mais finas também É, que vai ser as que vai ficar na frente Por isso que não tem problema ser menor É menor, mais finas Porque são menores Então são mais resistentes E as maiores São mais altas, né? Mais grossas também, né? Mais grossas As maiores são mais altas Maiores são mais altas É, porque é um momento de reflexão, gente É verdade Aí, gente Essa madeira Mostra aqui, meu bem, ó Ah Elas não estão muito retas Na verdade Elas estão tortas Aí, ó Percebe-se, meu bem Mas não tem problema Por quê? Porque aquela coisa É muito difícil Achar a madeira Retinha Bem linheirinha Tem? Tem Tem sim Mas é difícil Aí a gente também Não vai pegar Para fazer o galinheiro Uma madeira Bem linheirinha E quando a gente For fazer algum serviço Aqui de uma decoração De uma coisa Que vai ficar mais à vista ali Ficar com a madeira torta Porque a gente gastou As madeiras retas Fazendo aqui o galinheiro E não tem nadinha, né, meu bem? Sim, meu amor Agora eu queria lançar um desafio Qual desafio, meu amor? Vamos procurar nos vídeos Postados até hoje Que eu creio que sejam Uns 90 Quantas vezes tu falou Mas não tem problema? Não entendi a piada, não Já foi piada Ou foi um desafio Foi um desafio, meu bem Tá com piada Com a minha cara Não, meu bem Que se tu for parar Para pensar Quase em todo vídeo Quando tem alguma coisa Assim, meio assim Não tão certa, né? Que pode ser improvisada Tu sempre diz assim Que nem a madeira agora Aqui, ó Que tá meio torta Tu sempre diz assim Mas não tem problema Mas não tem problema, não Mas se não tem Hoje a gente tem Tá bom Não, pois a gente Muita lasteia, meu bem Tu fica só caçando Conversa comigo Muita lasteia mesmo Sim Prossiga Essa daqui era Que tu tava sofrendo Pra desamassar, meu bem Rapaz, eu peguei amanhã Todinho pra desamassar Amanhã, meu bem Foi o dia quarto todo Foi não Foi amanhã Mas é porque, gente Chegava Chegou a dona Clanice Chegou o seu Pedro Aí depois chegou O Zé Cabelo Que é o vizinho aqui da Sã A dona Clanice e o seu Pedro É aqui do lado Ele tem muito cabelo Nunca reparei Porque que eu Eu vou perguntar pra ele Por que que eu aprendi De ele a usar cabelo Eu sei que seu Pedro Agora se vier Aí ele está falando assim A gente já vai embora Que a gente tá atrapalhando Digo, gente Não precisa não A gente tá em casa Se a gente não fizer isso aqui Essa semana Nós faz na outra Não precisa Presta não Né, meu bem? Não tem problema Aí, ó Ficou toda desamassada Mas tá amassada É Viu? Porque não tem como ficar mais perfeita Mas estou recuperando uma sucata Que é pro lixo Então não vai ser mais pro lixo Vai o quê? Ser o teto das galinhas Vai ser uma casa Tá entendendo? Vamos lá, meu bem Trabalhar Agora a gente vai levantar aqui Essas madeiras, ó E depois a gente volta É verdade E aí, meu bem É agora Ó A madeira já tá no lugar As quatro aqui, né? Tá fazendo o quê, meu bem? Tô Jogando terra aqui E socando pra ela ficar firme A gente aprendeu Quando a gente pode fazer a cerca, ó Tem que fazer a ponta E aqui é mais grossa, ó Eu achava que pra empurrar a terra Tinha que ser Assim, reto Que eu achava que era melhor de empurrar Mas aqui ele vai refurar a terra Mas isso aqui é o que deixa firme Segundo o rapaz da cerca Que me ensinou E fica mesmo A gente fica fazendo assim Enquanto pensa que não Tá Tão duro que ela nem entra mais E aí, pessoal Voltamos aqui Com o nosso projeto aqui Projeto estrutural, né, meu bem? Projeto complexo Muito difícil aqui De engenharia Entre o palhaço tcheco tcheco E a palhaça zaza, né, meu amor? Que é isso? Me respeita, pai Que eu não sou palhaça, rapaz Olha a cara dela Ela tá sentada De vez que tá trabalhando Gente, a gente já pregou Aquelas ali ontem Aí a gente saiu Por conta da chuva Que já tava chegando E já tava escurecendo E agora a gente vai botar A gente As do meio aqui, ó Já tá até aqui a madeira Vai ser essa bem aqui, ó A gente vai colocar Essas do meio As boquinhas delas Já tão feitas, né? Acho que eu mostrei Na outra parte E aí depois que colocar elas Eu acho que a gente prega Só umas ripoquina, né, meu amor? Pra dar sustentação, gente, ó Uma irripa assim Aí já dá certo Então Vou aqui mais a Isa Continuar o trabalho E daqui a pouquinho Nós mostra pra vocês O resultado Olha só, pessoal Já pregamos as três, viu? A gente pregou aqui Um prego grande Nessa parte aqui, gente, ó Né? Lembrando que Quando tiver na parte Da madeira grossa A gente pega o facão, ó Dá pra ver aí, ó E faz um descascozinho aqui Pra ele chegar No lugar Se for na parte fina E você ver que Que vai atravessar o prego De boa O prego tá vindo mais ou menos Até aqui Que o prego é grande, viu? Aí ele nem precisa descascar Mas se tiver grosso Você tem que descascar Senão o prego Chega muito pouco Na outra madeira Pra fazer A segurança de prender, né? Já tá aí Agora a gente vai jogar As bichas Não é meu bem, hein? É verdade A gente vai jogar as T aqui, ó Viu? Vamos jogar aqui Já já eu volto pra gravar mais Olha só, pessoal Já terminei de pregar Ficou assim Torto Porque vocês sabem Que A telha era velha, né? Mas tá cobrindo muito bem É Tem uns ajustes pra fazer A altura ficou boa, gente, ó Eu sou alto Mas ainda dá um palmo assim Da minha cabeça Pra Bater na ponta da telha É Qualquer coisa Dá também pra cortar mais aqui Que aí Cada vez que vai subindo Fica um pouquinho mais alto Mas não Eu acho não necessário, né? Preguei aqui também, ó No meio, né? Preguei pra ela baixar Ficou assim Amassado Que É complicado É a telha usada Mas Pro jeito que ela tava A gente adorou O resultado Tem uns furos ainda Pra tampar, ó Mas é coisinha pouco Por enquanto Isso aí não Não vai derramar água Que não dê pra galinha Ficar aqui Porque hoje Não vai dar tempo De tampar A gente Ainda tem que esticar a tela Porque a gente ainda Vai pra cidade, né? Mas É isso Olha aí O jeito que tá ficando, ó Tá bem seguro Olha só, pessoal Aqui está É A gramatura aqui Do fio Que eu não sei dizer Esse é 0,56 milímetros Eu acho Tá aqui Eu acho Tá aqui Mas eu não sei Se é assim que fala É Gramatura de zinco 50 metros Altura 1,20 Viu? Aí a gente colocou Essa aqui Agora Essa aqui vai ser A porteirinha, né? Por onde a gente vai entrar Botei só um prego Aqui Não botei embaixo Ó Tem um cortezinho aqui Enversado Taca aí o prego Aqui Depois eu amarro aqui Pra com o tempo Não folgar Mas Não folga não Que não tem nada Pra forçar aí Aí a porteira Vai ficar Segura aqui E daqui Ela vai trancar aqui Então essa aqui Pode ser mais fina, né? Aí é o seguinte A gente vai puxar a tela A gente vai começar daqui Né? A gente vai jogar aqui por trás Por trás aqui Até ela chegar aqui, gente Ó Chegou aqui A gente prega Porque o rolo Não vai passar aí por trás, né? Então a gente vai ter que Puxando a cerca Rodando o rolo Dali Abrindo, ó Chegou aqui A gente puxa lá e fecha São duas voltas Em cima e embaixo Então vamos começar Por baixo Depois a gente vai pra cima Aquela coisa, ó Como não passa aqui A gente tá Desenrolando aqui Aí tem que puxar lá, né? E com muito cuidado Porque fica enganchando Vai doente, puxa lá Puxa o bruxo Muito cuidado Pra não ganchar na cerca Que dá um trabalho Não pode desenganchar Vixe, caiu Vixe, isso aqui já dá Vamos lá Enganchou ali Aí você tem que soltar Porque se só puxar por aqui Aí dá errado, né, meu bem? Tá bom aqui Foi que deu que sobrou Pronto Agora a gente vai esticar ela aqui E prega, né, meu bem? Aí volta pra lá Gente, eu consegui Ajeitar, eu acho A gente colocou Um pouquinho de óleo de cozinha Porque o Steffo Pegou o óleo nosso, né? O Steffo pegou o nosso óleo De singe O óleo de máquina E ele simplesmente Derramou todinho Dizendo que tava fazendo Um vulcão Vai me dar outro óleo Fui teu filho Meu filho é só meu, por acaso? Não importa Você tem que dar outro óleo, meu amigo Aí ele derramou Pra fazer esse vulcão todinho, gente Aí eu coloquei óleo de cozinha Mas parece que deu certo Tá mais lisinho aqui, tá E aí, cara? E aí, meu bem? A gente ficou metade da tela Rapaz, de baixo Ainda vamos passar o arame, gente Pra ficar mais esticado Porque como o vão aqui Ficou muito grande, ó Vai ter que colocar, né? Aí, na verdade Vamos colocar nele todo Até porque embaixo Ele tá muito Muito coisado Então embaixo Nós colocamos a ripa, né, meu bem? Pode ser também Não sei Vamos ver ainda Aí agora A gente vai colocar A parte mais difícil Por quê? Porque tá em cima, gente É a parte de cima E aí também Ela é assim Inclinada, né, meu bem? Tá verdade No caso ali Eu acho que vai Sobrar pra baixo E aqui Talvez ninguém Deixa eu medir logo aqui Dá Vai dar certinho Aqui vai ficar cheinho E lá ele vai ficar inclinado Passando pra baixo Né, meu bem? É, mas vai dar certo Vamos embora Arrocha Olha aí, gente, ó A máquina funcionando Como é bom, ó Eu vim puxando ali Aí faz só assim, gente, ó Aí já segura Segura, beleza Isso aqui é de Quem trabalha com sofá Com estofado Ele sempre usa isso aqui, né? Só pra madeira mesmo Né? Aí Bota, beleza, ó Ficou bacana Agora a gente vai esticar aqui E vai sobrar Mas não tem nada não, né, amor? Tem não Pode deixar aí Fica até mais segura Fica até mais segura É verdade A gente vai esticar ela aqui agora Estica ela aqui também Aí quando for a parte de lá A gente vai ter que dar uma puxadinha aqui Pra dar um desnivezinho Senão não dá certo não Porque ali é subida, né, meu bem? É verdade Que é pra ficar toda fechada Aí depois a gente vai esticar a rama embaixo Bora, meu amor? Bora E aí, gente, voltamos aqui A Isa foi ali buscar a ripa, ó Lá está ela indo ali puxando a ripa E a gente já terminou de esticar a tela, né? Ficou bem esticadinha, gente É porque nós nem terminamos ainda, ó Ó Na técnica de grampear Se fosse no outro prego Nós ainda hoje está aí Puxando aí, batendo Batendo martelo, viu? É Ali ficou bom Porque já ficou, gente, ó Grudado Não sei se dá pra ver Por causa do Ficou grudadinho na Na bicho Não passa nada aí, não, ó Passa nada, não Agora aqui a gente vai ter que colocar Algumas coisas ali Eu acho que uma madeira Aqui dentro, ó Né? Indo pra lá Por dentro Pra fechar aqui Subir mais em cima e fechar Porque Senão entra bicho por aí, né? É Ficou bem legal Aqui, ó Tá afogado Mas a gente vai ainda colocar Uma ripa bem no meio É O jeito que daqui Já segura a galinha Tranquilamente, viu? Dá pra colocar Só que não impede Dos outros bichos entrarem O que é que a gente vai fazer agora? Que a gente não fez antes Porque a gente queria fazer agora Agora, gente É Olha a distância que ficou aqui, ó Do chão, ó Tá vendo minha mão? Agora a gente vai pegar a ripa Vai pregar Nessas madeiras aí, ó Entenderam? Depois que tiver pregadinha aqui, pessoal A gente vai pegar E vai, ó Por dentro, ó Abaixa aqui e grampeia, viu? Ó Abaixa E grampeia Vai ficar bem grudadinho no chão Assim a gente vai farrer nele todo E no meio, né meu bem? É verdade No meio aqui a gente vai colocar também, ó Bem no meio Porque no meio Que a gente vai colocar porquês No rato tá fechadinho Que aqui tá até duas voltas, ó Mas é porque Vai dar amarração Que a gente ainda não amarrou, ó Ó, ele ainda tá balançando Se bem que não tem problema Balançando, não caindo, né meu bem? Não tem problema, né meu amor? Começou essa linha Essa ideia Tá demorando Viu, gente? Aí a gente vai fazer isso agora Daqui a pouco a gente mostra pra vocês Já já a gente joga a galinha dentro, né meu bem? É verdade Olha só, pessoal A Isa já tá aqui dando um grau na frente Porque vai ser a passagem, né meu bem? É verdade Vai ser a passagem pra gente encostar Depois a gente vai tacar fogo agora Acabou de cair uma chuvinha Já limpou de novo Agora o sal já abriu, viu? E a gente ficou embaixo, né meu bem? Testando Tem umas goteirinhas Mas não dá nada pra atrapalhar a galinha, não Mas a gente Não tem problema Não tem problema Mas a gente vai pegar e vai Tampar esses buracos, viu? É o seguinte Colocamos essa no meio E um embaixo, né? Olha só A do meio A de baixo, quer dizer Já está, gente Toda grampeada No grampeador, né? Como vocês sabem, ó Tinha um preguinho aqui Aproveitamos o preguinho e enganchou Mas ela tá, ó No grampeador Todinha, viu? Ali Todinha não, né meu bem? Falta aqui só E a parte de cima, do meio É Falta aqui, ó Essa da lateral todinha Aí Aqui no meio também Só que a do meio É só mesmo pra Dar um grau Porque Tá passando, ó Tá passando muito, né? Só aqui que não passa Porque Como essa parte é mais alta Ela deu quase que igual Aí, ó Mas ela, ó Dá pra ir na ripa aqui E a outra Também na ripa Então vai ficar Fechadinho Beleza Agora Aqui como é mais baixo Aí já Sobrou bastante Ó aqui na frente Ó o tanto que sobrou Tá aqui Até aqui E aí a gente não cortou não É mais fácil Deixar passado Que cortar, né meu bem? É verdade Oi, pessoal A casa da galinha está pronta Agora, galera O meu pai vai explicar E aí, meu bem? O que você tem a dizer? Estou muito feliz Afaste pra ali, meu bem Afaste Estou muito feliz Porque eu te disse Que as galinhas Ciscam nas folhas Elas estão ciscando E aí? Estava certo Se deita lá Pra ela ciscar, então Eu mesmo, ó Que elas vão me arranhar todinho Bora ver Bora lá Gente É o seguinte A gente só não queria ter feito assim Só a porta, né meu bem? É, a porteira Aí a gente ia fazer de ripa Mas as ripas Estavam só os pedaços Mostra aí, meu bem, ó E aí, gente Estava rachando Aí não ia dar certo Ia ficar feio Já estava emendado Aí a gente decidiu Pegar uns galhos mesmo Redondinhos O mais reto possível Pra tentar fazer Até que eu gostei Mas eu fiz totalmente Sem gosto Não vou mentir Mas ficou legal O resultado final Tá faltando dobradiça Porque vocês sabem Que a gente está Sem dobradiça aqui É verdade Tá faltando a plaquinha Da casa das galinhas Antes que vocês perguntem Vai ter Porque o tempo Tá assim, ó, galera Tá chovendo o dia todo Para e chove Para e chove E aí a tinta demora muito Pra secar E não deu para fazer O nome da casa das galinhas Mas vai dar certo, né meu bem? Mas vai dar certo Agora lá Aí, gente, ó Falta cortar aqui Mas não dá tempo A gente já vai para Terezinha Era para a gente estar Na cidade, gente Uma raiz De onze horas Rai umas três e meia Quatro horas Não, amor Não sei, não Aí, ó Tem que cortar ainda aqui Tem que tampar a lateral A gente ainda não tampou Mas, enfim A gente até que gostou Só que vamos ter que arrumar Direitinho a porta Mas é o seguinte, gente O importante É que está muito bonito Está bem bacana Elas aí ciscando Estão felizes Com casa nova Espação A comida garantida Uma aguazinha topzera O puleiro improvisado O puleiro improvisado No toco do cipau Que o Alec não arrancou Mas ainda bem Que eu não arranquei Que deu para a gente Para botar aí Olha, amor Elas procuram Estão se escando Estão procurando Estão comendo formiga Minhoca Gafanhoto O que tiver E dando sopa Elas estão comendo Quando nós chegarmos aqui Vai estar tudo limpinho Vai ver Provavelmente Olha, galera Como está agora Não dá para ver direito Por causa da tela Mas vou baixar aqui E dá para ver melhor Está vendo Cheio de mato Cheio das galinhas também Cheio não Mas tem umas galinhas Barromento Que dá para aumentar Dá aí São seis galinhas, né, amor São seis galinhas E o galo O garanhão É colar o pescoço pelado Ele é bonito Ele deve estar Um peso bom Dá para onde ir Para pôr nele, né, meu bem É verdade Aquela pretinha ali, galera Deixa eu mostrar para vocês Ela foi a primeira galinha Que a gente teve, né, amor Ela e o galo, né É, foi a Lili Que deu para a gente A Lili E a Dona Júlia A Lili e a Dona Júlia Lá do José de Freitas Amor, ela deu Aquela galinha preta ali E o galo E o galo Foi verdade Ela deu também O pato para a gente Mas o pato morreu Morreu Teve um que já estava Bem velho Bem gordão Acho que ele morreu De gordice Cuidado, meu bem Pois é, galera Tem mais alguma coisa A acrescentar, meu bem Gente, está faltando Lá vai Eu caindo na cachorra Como a gente já falou Mas pelo menos A gente vai poder ir em paz Lá para a cidade Que a gente sabe Que elas estão aí Protegidas A gente vai amarrar aí Essa porteira dela, né, meu bem É verdade Depois a gente vai colocar Alguma barreira lá atrás Para ficar mais Quebrando o vento Né, meu amor É O bom é que na verdade Também já até choveu E a gente deu para ver Que elas não vão se molhar Né, meu bem Bom não Que a gente ficou Foi embaixo E nós não se molhamos E aqui nós é maior E ali, ó Tem essas plantas ao redor Que na verdade é mato Que pelo menos Ele vai ajudar A quebrar o vento, né Isso são árvores nativas, querido Isso não é mato Mato nativo Mato Aí, ó Já vai evitar De vir muito vento Então, por enquanto Está bom Né, meu bem É Então, o vídeo de hoje Foi esse Sobre a casa das galinhas Ainda falta o frango Porque nós ainda não Ajeitamos o frango E se nós jogar ele ali dentro Eles vão apanhar Vamos bater no bichinho É E nós vamos dar um proviso Para ele ali dentro Para ver se ele fica ali Quietinho Para ele não apanhar Porque se não O galho e a galinha Dá uma pisa nele, ó Mas vai dar certo E aí nós vamos para a Terezinha Então Tchau Tchau, pessoal Ó Não esquece de Ativar o sininho De dar aquele like Se quiser compartilhar É melhor ainda, gente Para a gente ver Se a gente bate esses mil Escrita aí, né, meu bem É, meu bem É, meu bem Não é possível E aí E aí, pessoal Não esqueça das dicas, viu Quando for botar a telha Bate primeiro Para achar o caipa Porque na hora que dá O som diferente ali É o lugar de botar o prego Quando for puxar a tela Não esqueça do grampeador Se você não tiver Pega emprestada aí Com quem você quiser Que é muito bom E é isso aí As dicas de ouro, viu Tchau Tchau Beijo 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 Beijo